Boa tarde, meninas! Hoje é sábado! Sábado! Não, menina, assim, seguindo aí o calendário, hoje é quinta-feira, mas como diz meu marido, todo dia é sábado. Gente, quando eu falo isso, vamos lá. Isso aí nós chegamos a essa conclusão de... é uma questão de mindset. Não é uma questão, assim, de relação a ter dinheiro, vida fácil, não é isso. Nós chegamos a essa conclusão juntos, conversando sobre a vida e meu marido, e a gente chegou à conclusão de que, às vezes, a gente tem depressão à toa, ansiedade, e o segredo da felicidade da vida é você acordar todo dia pensando como se fosse sábado, apenas para mudar o seu mindset, para você não ficar naquele negócio, ai, nossa, dia de semana, que saco, trabalhar, ter que cuidar da casa, ter que ir para a academia, cuidar da alimentação, ai, não vejo ela te chegar sábado. Não, gente, não. Muda o seu mindset, muda o seu pensamento. Acorde todos os dias pensando como se fosse sábado, mas não deixe de fazer as coisas que você tem que fazer todos os dias, tá? É só uma forma aí, gente, de animar vocês, e para a gente funciona muito. Se funciona para nós, por que não vai funcionar para vocês, certo? Então, vamos lá, gente, voltando para o calendário, hoje é quinta-feira, mas hoje eu não vou treinar na academia, eu estou aqui na academia do prédio, eu já fiz 30 minutos de esteira para aquecer, vocês viram lá. Hoje eu vou fazer só cardio, gente, só cardio. Eu fiz 30 minutos só caminhando para aquecer mesmo, nem suei quase nada, está bem assim, bem pouquinho, porque também está frio, né? Está bem friozinho hoje. E eu vou começar aqui um treino, gente, que vai ser um cardio para você fazer em casa, com zero equipamento, sem desculpa para você não treinar. Gente, ah, dá para emagrecer em casa? Dá para mudar o corpo em casa? Dá. Se você tem força de vontade para você mudar a sua dieta, e você tem força de vontade de mexer o seu corpo, de se exercitar, você não precisa nem sair de casa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, além de ter treinado muito tempo em casa, na época da pandemia, não só na pandemia, uma coisa aí, acho que de uns 5 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, tem uma época que eu só treinava em casa, eu fiquei muito tempo treinando em casa, porque eu estava com a minha autoestima muito baixa, eu não queria ir para a academia, não queria ver pessoas, não queria falar com ninguém, então eu treinava todos os dias em casa e eu fazia esse tipo de treino que eu passo para vocês sem equipamento. E funciona, gente, eu me mantinha bem com um corpinho legal, me sentia bem melhor no espelho, eu me mantinha magrinha, lógico, seguindo uma dieta, então assim, gente, confie em mim, confie em mim. Se você não gosta de ir para a academia, assim, eu não aconselho você a ter vergonha de ir para a academia, tá? Eu não aconselho, mas eu, assim, entendo que existem fases na nossa vida, esses acontecimentos que acontecem com a gente, fora do nosso controle, que podem mexer com a nossa autoestima, você não está numa época boa da sua vida, então não tem problema, tome o seu momento para você, mas não deixe de se exercitar mesmo em casa, tá? Então, ó meninas, antes de começar esse treino, já dá um like nesse vídeo, comenta aqui para mim o que você acha desse tipo de treino, tá bom? Compartilha com as suas amigas para ficarem instaladas junto com a gente e se inscreve no canal, se não se inscreveu ainda. Eu vou começar agora o meu treino aqui, vou fazer ele todo primeiro, você sabe como é que eu sou, né? Dividido aí em quatro rounds, vou fazer ele todo e no último round eu filmo para você, fica aqui comigo. Meninas do céu, eu não sei que eu vou inventar esse treino. Olha, gente, dá uma força aí se você não der um like, já dá agora, porque eu mereço esse reconhecimento. Gente, eu não tinha, assim, o treino pronto na minha mente, como eu sempre falo para vocês, tudo é muito intuitivo aqui no meu canal, principalmente treino, e assim, eu fui criando na hora na minha cabeça. Eu vou ver aqui quantos exercícios foram, porque eu filmei primeiro em pé, gente, porque a tia doida aqui esquecida, a tia velha, ela esquece as coisas, entendeu? Peraí que eu vou falar para vocês já quantos exercícios são. E, né, se eu errar vocês me perdoem, tá? Mas, pelas minhas contas aí, foram três exercícios seguidos, um seguido o outro, pode descansar sim, eu descansei aí 20 a 40 segundos entre um exercício e outro. Olha, gente, já aviso, é um cardio super intenso, é um treino bem intenso. Gente, não tem como vocês emagrecer, não tem como vocês não perder gordura com esse treino, é impossível. Então, por favor, só façam esse treino, fica aqui comigo, presta bem atenção em cada exercício, que eu garanto para vocês que vai funcionar. Bora! 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 Tchau, tchau. 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 E se eu parar de ir pra academia, o que vai acontecer? Vai cair tudo. Já é difícil manter fazendo. Imagina não fazendo, gente. Então, sabe? Pensa em você. Foca em você. Eu sei que tem momentos que é difícil. Como eu falei pra vocês, já passei por isso. Mas não faça isso com você, menina. Foca em você. Olha pra frente. Não olha pro lado. Não se preocupa com quem tá do seu lado. Se tão olhando pra você, se não tão. Foca em você. Sabe, faz. Se vocês fazem, faz que nem eu faço. Mete o fone de ouvido e ninguém me fala com você. Porque eu sou assim. Quando eu vou pra academia, gente, não é que eu sou antipática. É o meu momento, assim, pra treinar, entendeu? É o meu momento. Então, assim, eu fico 100% focada apenas em mim. Então, faça isso por você. Tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse treino. No fundo do meu coração, eu faço tudo com o maior carinho pra vocês. Dá um like nesse vídeo. Comenta o que vocês acharam. Compartilha com as suas amigas pra entrarem de forma junto com a gente. Em casa, na academia, em qualquer lugar. Tá bom? E se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí